Vai lá, tio Um passo de cada vez A vida ensinou Quem não é se perdeu no caminho Ficou pra frente é que se anda Gira que nem ciranda O mundo tem que girar Conforme a demanda Pra ficar tudo blue, tiozinho Assim que flui, é sim Enfim, tu quer vir pra somar Chega aí, pode pá Que é nóis Se viu, né? Ninguém tá de mané Solta a voz Entre nós, pilantra não vai ficar Se der vaza pra zap É hora de truncar A amizade percebe É no brilho do olhar Se a inveja persegue Nós vamos despistar Sem ciscar Detecta em cada aperto de mãos Que é e os que não Muita falha e pouca ação Diz que me diz Sujeito infeliz Fala da vida alheia Mas não cuida do próprio nariz É feio, viu, fi? Você sabe que o tempo vai cobrar você O mundo todo tá de olho em você O caminho é estreito Não vai se perder, sabe? Se não sabe é hora de aprender Você sabe que o tempo vai cobrar você O mundo todo tá de olho em você O caminho é estreito Não vai se perder, sabe? Se não sabe é hora de aprender Cada dia uma lição, cada rima uma missão Cada passo uma visão, cada salve um irmão Uma irmã puro de coração, cada rima não é rima É uma oração, gratidão em cada verso dessa canção E mas que verso são? Multiplicação do pão Querem me pegar frustração, me vender depressão Mas eu sei porque vim pra ser superação E um passo de cada vez a vida ensinou Quem não é se perdeu no caminho ficou Pra frente é que se anda, gira que nem se iranda O mundo tem que girar, conforme a demanda E mandou avisar, pra sintonizar Aí sim, quando me escutar, vão brisar Na picadilha de b-boy, vão brisar Pra quem deseja o nosso mal, vou rezar Amém? Você sabe que o tempo vai cobrar você O mundo todo tá de olho em você O caminho é estreito, não vai se perder, sabe? Se não sabe, olha pra aprender Você sabe que o tempo vai cobrar você O mundo todo tá de olho em você O caminho é estreito, não vai se perder, sabe? Se não sabe, olha pra aprender Conceito, respeito Respeito, conceito Respeito, conceito Respeito Conceito, respeito